E aí gente, tudo bom? Eu sou a Maigra Skolviak. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a resenha da linha SS Cachos Ácido Hialurônico da Salon Line e nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a linha, vou te mostrar a aplicação e depois voltar com o resultado e as conclusões finais. Eu tenho aqui comigo o shampoo e o condicionador e também a máscara e esses vão ser os três produtos analisados no vídeo de hoje. Essa linha é vegana e indicada pra todas as curvaturas, mas principalmente pra cabelos opacos e desidratados. Além do ácido hialurônico também tem o depantenol que é um ativo super hidratante, então é uma linha voltada pra etapa de hidratação do cronograma capilar. Antes de mais nada, quero falar pra vocês que esse aqui não é o resultado ainda, eu tô com o cabelo antes de lavar, ele tá até sem definição, sem nada, porque faz alguns dias já que eu não lavo, então a gente vai testar essa linha pra ver como é que o cabelo fica depois. Esses produtos vão restaurar e revitalizar os fios, promovendo hidratação, maciez, brilho e combate as pontas duplas. Só que antes da gente ir pro chuveiro aplicar os produtos, quero te convidar pra se inscrever nesse canal caso tu seja novo ou nova por aqui, porque não custa nada, é totalmente de graça. Basta clicar aqui embaixo no botão de inscrever-se e ativar o sino das notificações. Eu trago resenha de cosméticos veganos, dica pros cabelos e eu acho que tu não vai querer perder. Comecei a aplicação com o shampoo que é sem sal e perolado. Ele faz uma espuma leve e uma limpeza mais hidratante e profunda. Uma das coisas que eu mais gostei dele é que não resseca os cabelos. O próximo item é a máscara e ela tem uma textura mais cremosa, mas ao mesmo tempo leve, o que faz ela ter uma boa espalhabilidade. Essa máscara vai restaurar os fios, promovendo hidratação, maciez e muito brilho. Vale lembrar que ela não tem petrolatos. Apliquei enlulvando e massageando cada mecha do comprimento até as pontas e conforme a gente vai emulsionando o produto. Já dá pra sentir a maciez. O tempo de ação é de 3 a 5 minutos e depois é só enxaguar. Por último, o condicionador. Ele tem uma textura mais leve e fluida. Parece que some no cabelo quando é aplicado. Eu senti que precisa aplicar uma grande quantidade dele. Promete ser ultra desembaraçante, mas só perceptível o desembaraço depois que ele agir no tempo de 1 a 3 minutos. Promete também maciez e brilho, assim como os outros produtos da linha. Tô de volta com o resultado de Day After, porque ontem não deu tempo do meu cabelo secar e eu consegui gravar pra vocês o resultado. Mas é praticamente a mesma coisa do que tá aqui. E antes de eu comentar minhas conclusões finais, eu quero dizer pra vocês que eu tô usando esses produtos faz bastante tempo. Faz alguns meses que eu tô usando essa linha. Mas enfim, meu cabelo ficou super macio, gente. O toque tá incrivelmente maravilhoso. Tá gostosinho de pegar, meu cabelo tá solto, tá leve, tá hidratado, tá brilhoso. E é uma hidratação que eu sinto desde a raiz até as pontinhas do cabelo. O único porém que vocês devem estar vendo é esse frizz que ele tá aqui. Mas é porque o tempo aqui ultimamente tá úmido. Então isso vai causar frizz de qualquer forma, não tem o que fazer. Mas de resto, meu cabelo tá incrivelmente maravilhoso, pelo menos pra mim. Só pra constar, eu não usei o creme de pentear dessa linha pra finalizar. Porque eu queria mostrar pra vocês que mesmo sem o creme de pentear, o resultado ainda é incrível. Meu cabelo definiu muito mais do que ele tá definindo ultimamente. Vocês têm visto nos últimos vídeos que meu cabelo tá mais pra ondulado do que pra cacheado. E só de usar essa linha, meu cabelo definiu mais. E eu usei um creme de pentear que não tinha função de definir justamente pra mostrar isso pra vocês. Mais uma linha dessa online super aprovada. Gostei muito de usar o shampoo, o condicionador e a máscara, que não tá aqui. Mas agora eu quero saber de vocês se já usaram esses produtos. Se tem curiosidade de usar, deixa nos comentários. Outra coisa que eu quero saber de vocês é o que acharam do resultado do meu cabelo. Tá bonito? Tá feio? Parece que tá hidratado? Parece que tá ressecado? Pode comentar. Mas enfim, por hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E em breve eu tô de volta com mais vídeos pra vocês. E eu vou deixar linkado aqui do lado mais dois vídeos de produtos da Fama Online pra vocês continuarem assistindo ao conteúdo, se quiserem. Sem mais informações, eu vou indo nessa. Beijo. Tchau.